Nossa sensação! Olha o tamanho disso! Nossa fantástica! Cinco de soleil! Cacá! Fantástica! Isso é formato de um barco de navio! Boa noite! Boa noite! Nossa, é fantástico! Que que é isso? Olha isso! Que... Que... Ascar! Caralho! Que isso, gente! Boa noite! 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 Eita! Boa noite! Boa noite! O que vai acontecer? Eu aí? Não, não você não, não. Então, ele vai contar o... O barco e o... O barco, o barco, o barco. O barco, o barco...